Os dois carros picapes seguiam em sentido contrário quando se chocaram A pista estava molhada, o que segundo o condutor do automóvel branco teria feito ele perder o controle e bater na Hilux Prata Eu vinha de Caxias para Terezina e a pista está com uma deformidade que acumulando água, aí eu derrapei e infelizmente aconteceu o acidente Graças a Deus todo mundo está bem Os quatro passageiros deste carro vinham de Terezina onde faziam tratamento médico e seguiam para o Pará O motorista José de Almar Barbosa, empresário, ficou preso às ferragens e foi retirado pelo grupo do corpo de bombeiros A primeira, a vítima não havia estado presa em ferragens Ela pôde ser retirada pela SAMU, sem o nosso auxílio Mas a segunda, o motorista já estava preso às ferragens A senhora que estava com ele, a mulher dele, conseguiu sair sem ferimentos mas ele teve uma fratura no membro superior esquerdo, uma fratura externa Mas a princípio, com o uso desse carcerador dos nossos equipamentos ele foi retirado com total segurança e já está sendo encaminhado pela SAMU para o hospital geral A esposa do comerciante sofreu pequenos ferimentos Nós vinha ótimo, nós já tem muitos anos que ele dirige, nunca teve um acidente de tamanho nenhum Veio a caminhonete branca, nós vinha na nossa mão, estava dando uma chuvinha fina, né? Ele rodou na pista, nós tentou tirar para cá, mas não teve jeito, ele bateu com tudo As vítimas foram logo socorridas pelo SAMU O acidente aconteceu na altura do quilômetro 556, aqui no povoado Altos Os outros dois ocupantes da Hilux, Maria Rita da Silva e Luiz Brás sofreram pequenos ferimentos e também passam bem A polícia rodoviária esteve no local fazendo o levantamento da ocorrência O acidente aconteceu num período que estava chovendo E que se, por informações levantadas, houve uma possível aquaplanagem de um dos veículos No qual ele veio a rodar e veio a colidir com o outro veículo que está ali do outro lado da rodovia E aparentemente não houve vítimas fatais Todos os envolvidos no acidente estão fora de perigo Obrigado 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 Obrigado.